Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e de uma forma muito tranquila, de uma forma rápida e simples, vamos trocar uma ideia sobre esse concurso, sobre esse edital. Saiu aí o edital, você está nervoso, 2.700 vagas, cara, vamos juntos, e eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá, vamos iniciar o nosso bate-papo, para cima deles, vamos lá. E no direto ao ponto, está aí, informações gerais sobre o concurso para soldado da APM São Paulo. Vamos lá, a banca, sabemos que mudou a banca, agora a banca é a FGV. Marcão, o que você acha da FGV? Em relação à matemática, eu acho ela mais tranquila do que a Vunesp. Entretanto, na língua portuguesa, ela já puxa mais um pouquinho. Então, de um lado ficou bom, entretanto do outro, piorou um pouquinho. Mas, enfim, o guerreiro que vai fazer uma prova, ele tem que estar preparado para tudo. Tá legal? Então, em relação à matemática, que é a minha matéria, para mim, na minha opinião, ficou mais tranquilo. E a FGV, ela está fazendo várias provas, né, para a área de carreiras policiais. Já fez a prova para a PM Pernambuco, perdão, PM Ceará, PM Amazonas, Polícia Civil Amazonas, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, ela está tendo um know-how aí nessa área de carreiras policiais. Então, tem várias provinhas aí para a gente ver e analisar para chegar lá no dia da prova da PM São Paulo e arrebentar. Então, a gente já tem várias referências aí, vários concursos atuais para a gente analisar. Vamos lá. Inscrições, presta atenção, 24 de junho a 20 de julho. IPC, cuidado para você não perder a data de inscrição. Data da prova objetiva e da prova de redação, dia 4 de setembro. Então, dá tempo aí da gente se preparar. Tá legal? Lá para o finalzinho do vídeo, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso. Pô, Marcão, tem algum curso aí? Tem. E o nosso curso já está atualizado, ele já está focado na FGV. Legal? No finalzinho do vídeo ali, faltando alguns minutinhos, a gente troca uma ideia. Taxa de inscrição. Ó, R$57. Tá bem acessível. Número de vagas, R$2.700 vagas, ó. Então, é um número bem interessante. Salário, quase R$4.000, pô, para um concurso de nível médio. Cara, essa é a grande oportunidade de você mudar aí a sua vida. Requisitos, vamos lá. Nível médio completo. CNH, entre as categorias B e E. Ah, Marcão, não tem CNH. Pô, dá tempo. Porque a CNH, você vai entregar na última etapa do concurso, né? Que é a parte de entrega de documentos. Então, dá tempo de você tirar a sua CNH de boa. Idade mínima e idade máxima. Isso também é importante. Idade mínima, 17 anos. E máxima de 30 anos. Na data da inscrição. Então, na data da inscrição, Marcão, eu tenho 32. Eu tenho 31 anos. Então, babou. Não dá para você fazer a prova. Estatura, vamos lá. Mulheres, 1,55 e homens, 1,60. Lembrando, descalço e descoberto. Legal? Descalço e descoberto. Então, esses foram os requisitos e as informações que você precisa saber. As mais importantes que você precisa saber do concurso. Agora, vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Etapas do concurso. Vamos lá. O guerreiro vai fazer uma provinha objetiva. E essa provinha objetiva tem caráter o quê? Eliminatório e classificatório. Além dessa provinha objetiva, né? Cabe ressaltar que temos aqui também uma provinha de redação. Eu já falei anteriormente, mas vou colocar aqui para ficar mais completo. Então, tem a provinha objetiva e uma provinha de redação. Fez a provinha objetiva, fez a provinha de redação, foi aprovado. Vem o teste de aptidão física. Esse teste é de caráter eliminatório. E elimina vários candidatos. Galera que vai fazer concurso para carreiras policiais, tem que estar com shape em dia. É corpo e mente. Então, já procura aí um personal. Já procura um personal. E já fala para ele, se eu passar na prova, eu vou fazer um teste físico. Papo reto. Vai ter barra, abdominal, corrida de explosão e corrida de 12 minutos. Já tem que mandar o papo reto. E já tem que se preparar. Porque isso elimina, isso reprova. E é muito sério. Porque você se preocupa só com o lado intelectual e esquece da parte física. E a parte física, ela vai te ajudar na parte intelectual. Vai liberar, vai começar a liberar aquele hormônio da felicidade. Você vai ficar mais feliz. E com certeza o teu desempenho intelectual também vai melhorar. Legal? Então, tem parte física. Tem teste de aptidão física. Então, corpo e mente. Não cuide só do lado intelectual. Beleza? Além da parte física, temos aqui o exame de saúde. Que também reprova, caráter eliminatório. Tem avaliação psicológica. Que também é de caráter eliminatório. Aqui, marca um asterisco. Porque também reprova vários candidatos. Então, já começa aí a procurar. Já tem uma galera aí que já faz uns treinamentos. Para te auxiliar nessa parte, porque reprova. A galera acha que é brincadeira. Chega lá e toma na cabeça. Então, avaliação psicológica também reprova. Vamos lá. Investigação social. É importante. Aqui, a instituição vai analisar a sua conduta. A sua conduta social. A sua reputação diante da sociedade. Ver se você realmente é uma pessoa idônea. Se você faz parte de algum grupo criminoso. Então, aí tem essa questão dessa investigação social. Então, tem que estar com uma conduta ilibada aí. E no final, vem a parte da análise de documentos. Vai ver se realmente você tem a CNH. Vai ver se você concluiu o ensino médio. Enfim, também é de caráter eliminatório. Então, cuidado com as etapas do concurso. Beleza? Legal, legal, legal. Vamos lá. Passamos agora para a estrutura da prova. Então, como é que é a estrutura da prova? Vai ter uma prova objetiva com 60 questões e mais uma provinha de redação. E para você fazer essa provinha, você terá aí 5 horas, né? Em relação ao último concurso, até que melhorou. Vamos lá. Língua portuguesa. 20 questões. Matemática, 15. Conhecimentos gerais, 15. Noções básicas de informática, 5. E a administração pública, 5. IPC. Tem que acertar, no mínimo, 50% de toda a prova. E a prova terá 5 horas de duração. Então, eu vi uma galera falando aí, né? Ah, pô. Só são 5 questões de informática. São 5 de administração pública. Então, eu não vou estudar. Cara, isso aí você já está entrando derrotado na prova. Tem que estudar tudo. Claro que você vai dar maior ênfase, maior importância para português, matemática. Vou colocar até de outra cor. Português, matemática e conhecimentos gerais. Que é o que tem mais pontos aqui, né? Como você tem que acertar, no mínimo, 50% de toda a prova, então você vai dar maior atenção para aquelas três matérias. Com certeza. Você vai dar maior atenção para essas três matérias. Mas não quer dizer que você não vai estudar as outras. Legal? Não faça isso. Então, essa é a estrutura da nossa prova objetiva, né? Você está vendo ali que são várias questões de matemática. Várias questões. 15 questões. Então, não tem para onde correr. Então, nada mudou em relação ao concurso anterior. Tem que dominar a matéria. Porque se você não dominar, você vai ficar para trás. São várias questões. São várias questões de matemática. E, com certeza, você já deve estar aí desesperado. Pô, Marcão, me ajuda. Pô, como é que eu faço? Agora mudou a banca. Eu já estava numa pegada da MUNESP. Agora mudou para a FGV. Calma. Estamos aqui, de fato, para ajudá-los. Mas, antes de eu falar da ajuda, eu preciso compartilhar isso com vocês. É aquele motivacional. Porque eu tenho certeza que, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Olha o depoimento do nosso aluno Samuel. Olha que depoimento bacana. Aluno MPP. Olá, meu nome é Samuel. Sou do estado de São Paulo. Queria agradecer vocês pelo método MPP. Conheci vocês pelo YouTube, e há algum tempo. E suas dicas já me ajudaram muito. No final de 2020, comprei o curso de vocês. E não me arrependo. Nem um pouco do investimento. O curso é muito completo e muito didático. Graças a isso, consegui acertar 12 de 15 no concurso da PM São Paulo. E consegui ser aprovado. Deixo minha gratidão aos professores Marcão e Renato. Então, família, se você quer realmente mudar, se você quer ter, resumindo a parada, os mesmos resultados que o Samuel, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Porque esse curso é a ponte para a sua aprovação. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Oferecemos o módulo de matemática básica, para você relembrar aquela base, aquela matemática lá da Tietê Teca. Oferecemos o módulo de matemática, para a PM São Paulo, completo. O módulo de raciocínio lógico, porque lá no edital tem raciocínio lógico. Então, nós colocamos lá um curso. Tem um curso de raciocínio lógico. Tem suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. Um curso de exercícios da banca FGV. O bônus dois. São cinco simulados interativos no sistema Training Time. O que seria isso, Marcão? É um sistema que retrata ali a realidade da prova. Porque as questões são temporalizadas. Beleza? Tem um marcador ali e você tem aquela adrenalina de prova. O bônus três é um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 528 questões. E o bônus quatro são mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, se somássemos tudo, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 24 e 31. É isso aí. Valor promocional. E, como sempre eu faço, eu vou mostrar agora para vocês o curso por dentro. Para você ver realmente que nós estamos falando aí a verdade. Deixa eu entrar aqui no curso. E eu vou mostrar para você a estrutura por dentro. Para você ver por dentro como funciona esse curso maravilhoso que vai levá-los aí à aprovação. Beleza? Deixa eu entrar aqui. Ver se agora entrou aqui. É o inimigo agindo, né? É o inimigo agindo aqui. Mas a gente consegue. Tá aí, ó. Esse é o curso, né? Video-aulas. Vou entrar agora aqui no curso. Ó. Tá aqui as disciplinas. Aí vem o vídeo de introdução ao curso. É importante que você assista. Né? Depois vem o módulo de matemática básica. O módulo de matemática, ó. Vou abrir aqui, ó. Aí está todo de acordo lá com o edital. Bonitinho. Pra você. Aí você vai clicar na aula, né? Vai aparecer lá a aula pra você. Bonitinho. Material pra você baixar. E lá embaixo, o suporte tira dúvida lá. Você vai colocar lá a sua dúvida. Vai escrever. Se tiver alguma coisa pra anexar, você vai anexar e vai enviar. Acabou. Ó lá. Aí no dia seguinte, nós te respondemos, né? Te dá um prazo de 72 horas. Né? A gente dá esse lastro, caso aconteça algum imprevisto. Mas geralmente, no dia seguinte, tá? Já tem lá. Já está lá respondida a sua dúvida. Legal? Então, essa é a estrutura do nosso curso. E com certeza aqui você terá todas as ferramentas necessárias. Pra conseguir a sua aprovação, como o Samuel conseguiu. Legal? O Júnior está colocando aí agora o link do curso pra você. Aí no chat. E aqui também na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você queira tirar, entre em contato com ele. Tá? Através desse número aqui. 021-9702-99443. Falar com o Júnior, tá? Ele está colocando aí no chat também o contato dele. E agora é com você. Ah, marcamos o edital. Saiu o edital. 2.700 vagas. E agora não tem mais tempo pra brincadeira. Legal? Estamos juntos. Vamos que vamos. Amanhã, tá? Amanhã, tá? Faremos, né? Um videozinho falando do conteúdo, do que cai de matemática na prova da PM São Paulo. Então, fique atento aí às nossas redes sociais, tá? Pra você não perder nenhum detalhe. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço.